Também na cidade da Praia, cinco grupos de escolas e jardins infantis desfilaram na Avenida Cidade de Lisboa, levando coreografias, batucadas e muita animação ao público presente. Neste domingo, o samba e a animação substituíram a habitual feira que toma conta da Avenida Cidade de Lisboa. Cinco grupos fizeram a festa do Carnaval das Escolas e Jardins Infantis. O grupo do Centro Educativo Coração de Jesus, que foi quem deu o pontapé de saída no desfile, trouxe o lema de combater as alterações climáticas com a mensagem de cuidar do ambiente que as consequências já estão a enfrentar. Ele pode não olhar poluição na sociedade e em tomar poluído, com plástico, com lixo, degradado. Ele pode não olhar pela comunidade, sobretudo a comunidade educativa, nossa comunidade dentro de escola e sobretudo o país. A Turfamília preserva a água. O Amorino sabe que é um líquido precioso. O Amorino tem falta de água e que a família, na verdade, não está sentindo. Já com o segundo grupo, a Onda Olímpica invadiu o Sambódromo, com dezenas de figurantes que foram mostrar o sonho e os valores olímpicos, com o tema Jogos Olímpicos de Antiguidade até Paris. O Amorino também tenta fazer uma coreografia que representa o Arco Olímpico. Logo de seguida, as três medalhas, ouro, prata e bronze, que serão dadas nos Jogos Olímpicos. E para trás, nas ginastas mais pequenas, que são vestidas de branco, que representa a paz e o cartão branco do Fair Play. E os pompons azul e vermelho. O Jardim Amor é Vida levou à proposta de um mundo encantado para venir à cidade de Lisboa, com a ideia de mostrar a importância do lúdico no desenvolvimento da criança. Nós adultos, nós estamos num mundo de que é o corre-corre, que é o frenizinho, nunca temos tido o tempo necessário para as nossas crianças. Então é um chamar de atenção à sociedade civil, que os meninos estão hoje, que os meninos estão em desenhos animados, que os meninos estão em desenhos animados, que os meninos estão em imagina, que os meninos estão em brinca, que estão em brinca, que estão em brinca, que estão em brinca para idealizar nesse mundo de infância. Realmente é algo muito valioso, porque é naquela base ali que desenvolve toda a potencialidade de um adulto. O desporto e a sua importância para o desenvolvimento das crianças foi apresentado pelo Jardim Bessuzi, que com o tema animou o sambódromo ao ritmo de batucada. O tema para não incentivar a criança a fazer desporto. O desporto é bom para a saúde, é saudável. Não tem balé, não tem ginastas, não tem tênis, tenistas, não tem futebolistas, judocas, boxe, natação, karaté. Já o Jardim Catli também apresentou a importância da saúde e do desporto. E também não traz aquele de saúde e desporto, sem álcool há mais vida. Então, no Jardim, nós falamos sobre o álcool, para o mundo fazer mal, faz mal para a saúde. Esse poder bem na 10 e pequenótico, que eles não são, mas acaba de fome, acaba de beber. Samba, batucada, animação e muita mensagem para a consciencialização a preparar o paladar dos praenses naquilo que é um prelúdio do desfile oficial do dia 13.